Fala estudante, tudo bom? Adriano aqui, professor da Autodidatas Academy para mais um vídeo aqui pra você. O tema de hoje é como estudar de maneira eficiente, economizando o seu tempo, olha só. Esse é o tipo de conteúdo que você vai precisar anotar algumas coisas, mas eu estruturei os tópicos desse vídeo aqui de forma a tornar mais fácil pra você anotar isso daí no seu Evernote, no XMind, no seu papel e caneta. Então pega esse material e vem comigo aqui, o roteiro tá bem aqui na minha frente, vamos lá. Então a primeira coisa que você precisa fazer para que você seja eficiente como um estudante, você precisa entender o que é eficiente significa. Então presta atenção, eficiência tem a ver com a sua capacidade de entregar, de você entregar uma parte de um objetivo maior. Não ficou claro? É, pensa só, o seu objetivo é como se fosse uma pizza gigantesca. Ser eficiente quer dizer que a cada mês, que a cada trimestre, que a cada semestre, você entrega uma parte dessa pizza. O dos grandes problemas do estudo é que você não tem como saber o diâmetro dessa pizza, ou pelo menos não tem como saber a circunferência dela. Por quê? Porque quando você tá estudando pra um concurso ou pra um vestibular, é muito fácil. Ah, eu preciso estudar tantas matérias até a data tal que é quando o concurso vai vir ao ar e eu vou lá me testar pra ver se eu sou competente o suficiente pra passar nessa prova. Mas quando você tá querendo aprender a nadar, o objetivo não é um atributo desse objetivo o tempo, o período de tempo. Por quê? Porque você vai ter atingido o objetivo quando você conseguir fazer aquela coisa. Quando você conseguir jogar xadrez, quando você conseguir nadar, quando você conseguir cantar naquele tom, quando você conseguir tocar aquele instrumento. Então, desenvolvimento de competência, ele tem essa categoria de eficiência. Então é isso que é eficiência. Você vai entregar um pedaço de um objetivo maior a cada período de tempo. Entendeu? Não é o todo... Tipo, você não sabe quantos períodos de tempo serão necessários para atingir o objetivo, mas você sabe um período curto. Um dia, uma semana, um mês. Então isso é eficiência. É entregar cada vez mais, em menos tempo, e ir construindo esse objetivo maior. Super claro. Entendeu? Maravilha. Então vamos aqui. A primeira coisa que você precisa saber pra que você consiga ser eficiente nos seus estudos é que você precisa planejar o seu estudo. Eu sei, eu sei. Todo mundo fala sobre planejamento, mas não é nesse estilo de planejamento que eu vou passar pra você. Você tem um quê? Um tempero de estratégia que eu vou te passar aqui? Então fica comigo, não sai não. Anota isso daqui que eu vou te falar agora. É o seguinte. Você precisa, quando você estiver planejando os seus estudos, você precisa pensar com um período super curto de tempo. Então qual o período mais curto de tempo que você consegue analisar? Pra mim, o período mais curto é de uma semana. Então vamos pegar essa ideia de uma semana, beleza? Então pra planejar os seus estudos, você precisa assumir o controle dessa sua semana. E a melhor forma que eu conheço pra que você assuma esse controle é você criando um cronograma de estudos, beleza? E aí a pergunta lógica que vem logo em seguida é que você vai me perguntar, caramba, o que é esse cronograma de estudos? Super simples. O que você vai fazer durante toda a sua semana? Vai estar ali plotado, colocado, marcado, demarcado ali naquele papel, naquele Excel, naquele documento. Jóia? Então, algumas perguntas pra te ajudar, aqui é a parte prática da dica. Como que você vai criar o seu cronograma? Parte prática. Primeiro, você vai responder a pergunta. Quanto tempo eu tenho disponível para estudar? Essa é a primeira pergunta que você vai responder, beleza? A segunda pergunta que você vai responder é quantas, ou melhor, quais matérias eu preciso estudar para aquela prova ou aquele concurso. E aí você pode substituir prova ou concurso para um objetivo que você sabe, um fim que você quer alcançar. Não precisa ser aquele fim datado, marcado com eu tenho até ano que vem pra passar, porque se eu não passar ano que vem só vai ter uma alta prova daqui uns 3, 4, 5 anos. Tá entendendo? Não é assim. Pensa no fim. Quais matérias eu preciso estudar? Dá uma olhada no seu edital, dá uma olhada na... Todas as habilidades que constituem andar de bicicleta, equilíbrio, etc. E a última pergunta dessa fase, desse primeiro degrau do vídeo, é que você vai pensar como é que eu vou distribuir essas matérias no decorrer da semana. Então a semana tá aqui. Eu tenho lá tantas horas. Você vai começar a pensar, caramba, eu tenho nessa semana... Talvez você não saiba, mas uma semana tem 168 horas. E dentro dessas 168 horas, você tem que fazer tudo que você faz durante uma semana. Então aqui é mais um processo de filtro, ok? Você tá tentando... Ah, entra 168 horas aqui, domingo, meia-noite, um. Beleza? No final... O que eu vou fazer aqui, nesse período aqui? Ou o que eu controlo? O que eu consigo controlar? É aquela ideia estoica. Quanto tempo eu realmente consigo controlar? Talvez você consiga controlar 5 horas do seu tempo. Por quê? Porque no restante você tá comendo, você tá dormindo, você tá conversando, você tá trocando dessa, você tá fofocando, você tá fazendo um monte de coisa. Mas 5 horas você controla. Então nessas 5 horas você faz os seus estudos. Ou nessas 3 horas você faz os seus estudos. E aí nada te impede de trabalhar mais na próxima semana pra que você tenha mais do que 3 horas, mais do que 5 horas. Beleza? Trabalhe com o tempo que você tem. Não com o tempo imaginário. Ah, seria bom se eu tivesse 10 horas. Porque o fulano passou no concurso e ele estudava 2 horas por dia. Ah, pena, né? Que você tem que trabalhar, que você tem que comer, que você tem que lavar a sua casa. Entendeu? Trabalhe com o que você tem na situação que você tá. Segunda dica. Segunda dica é a preparação MAD. MAD. A-M-A-D. O que é essa preparação MAD nos estudos? É o seguinte. MAD é um acrônimo, M-A-D, para material, ambiente e distrações. Material, ambiente e distrações. Você precisa cuidar dessas 3 coisas na hora de você estudar e na hora de você aprender. Como que a gente vai cuidar disso? Então, primeiro, o M de material é que você precisa ter todo o seu material pronto. Aqui é muito importante que você entenda que material não é só o livro, a internet, a postila, blá blá blá. Por quê? Porque a gente tá vivendo hoje na era da informação, o que é fantástico. Mas um grande problema que veio com a era da informação é essa coisa chamada paralisia por análise, paralisia pelas escolhas e tudo mais. Ou seja, quanto mais informação estão disponíveis para a gente utilizar, menos a gente consegue tomar decisões. Então, é importante que você entenda a situação que a gente tá e limite o seu horizonte de possíveis informações a consumir. Como assim? Em vez de você ter todos os livros de matemática que existem traduzidos para o português, você vai escolher a postila 1 e o livro tal. Em vez de você ter todos os vídeo-aulas de professores de química, você vai ter o Valim, você vai ter aquele outro cara lá, o Grandão Careca, que eu esqueci o nome dele. E você vai ter a Khan Academy. Tá entendendo? Então, você vai limitar o horizonte de possibilidades para consumir o material. Você vai pegar os picas, você vai pegar os melhores. Mas, você vai limitar. Por quê? Porque do contrário, você vai ficar 5 horas de estudos, mas 3 horas é buscando. Ah não, nessa vídeo-aula ele explica melhor. Nessa vídeo-aula ele fala de um jeito diferente. Nessa vídeo-aula é isso. Tá entendendo? A gente não quer perder tempo. A gente quer ser eficiente. E para ser eficiente, você precisa tomar decisões. Você precisa cortar as possibilidades. Tem uma palestra do Clóvis de Barros Filhos, que ele fez para o TED Talks, e ele fala o seguinte. O ser humano é um dos únicos animais que a cada momento, ou seja, a cada microsegundo, você tem um horizonte de 360 possibilidades. Você pode ir para frente, para trás, para trás, para trás. Você pode tomar a decisão de fazer, mesmo que você sofra com a decisão. Você pode tomar a decisão de não fazer, mesmo que você sofra. Tá entendendo? Não importa muito para o ser humano. A gente tem todas as possibilidades possíveis. E aí é um grande problema, porque quanto mais coisas você tem para fazer, você menos escolhe, porque você fica com medo. Porque se você escolhe uma coisa, você pode estar perdendo, e você está perdendo todas as outras que você poderia também estar se satisfazendo. Então, é legal você assumir essa responsabilidade e falar, beleza, eu tomei essa escolha. Tem outras para mim que eu poderia ter escolhido, mas como o tempo é limitado, a minha vida é limitada, blá blá blá, eu escolhi essa. Então, independente do que aconteça, essa foi a minha decisão. E eu escolhi, com as melhores informações que eu tinha disponível, eu escolhi aquela. E eu vou para lá. Então, esse é o material, o MAD-M de material. O segundo A é de ambiente. Aqui a gente está tratando de ambiente externo. As coisas que impactam. Olha só, tem um vídeo aqui no canal que eu falo para você sobre o processo que a informação passa, desde quando ela entra pela sua cabeça, até ela se conectar à memória de longa duração. E esse processo, ele começa com os estímulos externos. Então, é muito importante que você controle, da melhor forma possível, como que esse ambiente vai estar, entendeu? Que tipo de input que você recebe. Então, a temperatura, a luz, os sons que estão lá, o cheiro que está lá. Tenta controlar o máximo possível. Se não for possível para você, tudo bem. Mas o que você conseguir fazer, faça para que a informação entre com o menor ruído possível, beleza? E é claro, isso daí, se você quiser pesquisar mais, o Casal Bidiorque fez uma pesquisa incrível sobre isso. Várias coisas influenciam a taxa de recordação, ou seja, a informação que você está tentando tirar da sua cabeça. O ambiente é um dos fatores que influenciam. O último, a última letra do MED é distração. Distração é um dos maiores impedimentos na vida do estudante. Olha, se você for colocar numa balança o que mais impacta para o estudante no aprendizado de longo prazo, não é memorização, é a distração. O que distração faz? É simples. Você tem um bloco de tempo de duas horas para estudar. E aí você gasta 45 minutos olhando para cima, pensando no seu quê, vendo o celular. Sentindo gostos, indo tomar um café e voltando, indo no banheiro e voltando. Tudo te distrai quando você não presta atenção na sua distração. Entende? Então, é tipo, se você não cuida desse aspecto, você vai achar natural. Você simplesmente, no mesmo bloco de tempo, levantar e tomar um café ou ir no banheiro. Ah, eu estou com vontade, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar com vontade. Vai, vai ficar com vontade, porque é só 30 minutos. Ninguém morre ficar sem ir no banheiro durante 30 minutos, ficar sem tomar um café durante 30 minutos. Mas você precisa focar a sua atenção. E aí, é claro, você tem que prestar atenção mesmo para que essa distração que você está sentindo não é fruto de uma preguiça interna, ou seja, de uma indisciplina. Um dos três cavaleiros da incompetência, que tem um post lá no meu Instagram que eu falo sobre isso. E pode ser também influência de uma má nutrição, de uma má noite de sono, de uma má gestão emocional do que está acontecendo na sua vida. Está entendendo? Então, você precisa perceber, estudante, que quando a gente fala que estudar é uma profissão, é mesmo, é algo que impacta a sua vida e recebe impacto do que está acontecendo à sua volta. Então, para e presta atenção na sua vida de estudos de uma forma macro, ok? E preste atenção também que, como na sociologia você vai estudar os fenômenos sociais, essa ideia de que o seu estudo impacta as suas relações à sua volta. E isso também acontece de forma contrária. Então, quando você estiver estudando, utilize as outras coisas para meio que dar aquela nutrição para todas as suas relações. Converse sobre o que você está estudando, converse sobre as suas aflições, que isso te ajuda também a fazer manutenção interna das suas emoções. Então, na parte de distração, o que tem que ficar claro é que você vai, por exemplo, entrar em modo focal. Foco com total. Modo de foco total. O que você vai fazer? Você vai desligar o celular se você não precisar, desligar a internet se você não precisar, desligar tudo que você não precisar. Você vai avisar no seu grupo de família que, caramba, pelas próximas quatro horas, pessoal, não me enche o saco, não me incomode, porque eu vou estar lá focando, eu tenho um sonho assim, é sensato, vou tentar, vou me esforçar, eu consigo, tenho oportunidade, então eu vou aproveitar e vou estudar isso. Então, não me incomode, vou deixar o celular no off. Então, mesmo se vocês me ligarem, eu não vou conseguir te atender, porque eu vou estar ocupado, blá 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 blá, então dê aí esse aviso, beleza? A dica final que eu quero dar para você, é uma dica mais avançada ainda, que é o seguinte, eu criei um super ebook com 11 estratégias avançadas de estudos. Como assim? Essas 11 estratégias são gratuitas, você baixa o ebook, é um PDF, vai ter lá uma prática recomendada e vai ter um, vai ter a teoria do exercício, a flashcard, como usar, prática recomendada, tá entendendo? Então vão ter lá várias técnicas, 11 técnicas, vai ter a explicação de cada, de uso dessas técnicas e também vai ter uma recomendação de uso. E aqui, deixa eu te falar logo, que para você usar esse ebook, você vai fazer o quê? Uma técnica por dia, não é duas, não é três, não é às 11 por dia, uma técnica por dia, vê o que funciona, vê o que não funciona, e usa uma por dia durante 11 dias, depois você repete, repete o ciclo, vários ciclos de 11 dias, e assim você vai conseguir construir essa carne, esse músculo de estudo eficiente. Então essa era a minha terceira e última dica para vocês, baixe o ebook, tem a imagenzinha aqui, primeiro link aqui na descrição, deixei aí para você, baixa lá e você vai, um, gostou do ebook, não gostou, você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram, em autodidatas.academy e vai falar o que você achou, e esse feedback que eu receber de vocês vai me ajudar a criar a versão 3.0. Como assim? Eu já criei a 2.0, ele já está atualizado, porque um de vocês entrou em contato e falou, ó, isso, 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 aí eu alterei algumas coisas, e ele vai sempre crescendo, daqui um ano ele vai estar um pouco melhor, daqui dois anos e por aí vai, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, esse vídeo aqui você vai conseguir colocar várias coisas em práticas, eu sei que você vai, se você quiser tirar foto do seu planejamento e marcar autodidatas.academy no Instagram, vou ficar muito feliz de ver o seu progresso por esse vídeo é isso, continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas super habilidades, eu vejo você na próxima aula, tchau, tchau. Tchau, tchau.